Olá, eu sou Alex Santos e estou aqui no viveiro educandário conversando com Bruno Ferrari sobre algumas espécies que estamos cultivando aqui dentro desse viveiro. Bruno, temos aqui uma espécie, a araçá goiaba. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa espécie, que é uma árvore super importante dentro da Mata Atlântica. Sim, ela é uma espécie bem difundida, até porque ela tem frutos comestíveis. Então, o pessoal da roça, todo mundo conhece a araçá, a araçá. E ela é exatamente isso, ela é da família das mirtáceas, onde tem o jamelão, a pitanga, a goiaba, entre outras frutas bem conhecidas. Ela é uma planta muito boa para reflorestamento, porque ela suporta bastante luz, ela gosta de solos mais fracos, solos ruins, às vezes até pedregosos, ela sai muito bem. É mesmo? Isso. Então, para recomposição, ela é imprescindível, é uma das plantas que funciona muito bem. Ela dá frutos cedo também, ela com 3 a 4 anos já está produzindo frutos, já está espalhando essas sementes através dos pássaros, dos outros animais. É o que eu ia falar, quando a gente fala de espécies nativas da Mata Atlântica, e que também proporcionam algum tipo de fruto, eu acho que é fantástico por conta da interação dos animais. E eles dispersam várias sementes naquela região onde está a muda. Exatamente, eles são aí os principais plantadores de cloresta, são os animais. Eles comem e isso passa pelo trato intestinal deles, o que ajuda a quebrar a dormência dessa semente. E aí, assim, ele espalha, propaga por todo lado essas espécies. Tem alguma época do ano, assim, que é mais suscetível ao encontro dos frutos? Ela costuma dar uma vez só ao ano, né? Geralmente é fevereiro, por aí, ela está frutificando. É uma época mais quente. É uma época um pouco mais quente, ela prefere essa época. Que joia! Alguma informação a mais sobre ela? Olha, ela é uma planta de crescimento rápido, né? O que eu já tinha falado um pouco sobre isso. Não tem muito segredo em relação a produzir mudas, né? Não, é muito fácil de produzir. Mas como é que se produz uma muda dela, por exemplo? A partir do fruto, né? Você junta aquele fruto, espera ele se decompor um pouco. E aí, você lava esse bagaço que está junto com o fruto. Passa numa peneirinha ou num paninho para limpar. E depois você já pode aplicá-la no chão diretamente, que ela germina. Ótimo! Vocês estão conhecendo um pouco mais sobre algumas espécies do viveiro do candário. Inclusive, o araçá goiaba. Até a próxima! E aí, você já pode aplicá-la no chão.